O homem de 22 anos praticou dois sequestros relâmpagos em Tubarão, um em abril e outro em junho deste ano. Armado, ele pedia às vítimas que lhe mostrassem o cartão de banco. Depois as levava até o próprio veículo e sacava o dinheiro no caixa eletrônico. Essa imagem do circuito interno de uma agência bancária mostra o momento da ação do criminoso. A vítima sacou 500 reais em dinheiro entregando para o autor que abandonou a vítima, que deixou a vítima, largou a vítima na rodoviária de Tubarão. O caso foi esclarecido pelo Serviço de Investigação de Inteligência da Polícia Civil. Ele está em prisão preventiva no presídio regional de Tubarão. O rapaz já tinha passagem pela polícia por roubo e agora responde por sequestro relâmpago e roubo qualificado pela retenção de liberdade da vítima. O delegado André Bermudes explica como ocorreu a prisão em flagrante. Para nossa surpresa, em determinado momento ele praticou um furto em uma floricultura aqui na cidade de Tubarão e foi conduzido em flagrante para a central de polícia. O setor de investigação, analisando as imagens que o banco encaminhou, confrontando então com esse sujeito que foi conduzido para a delegacia, conseguiu apurar a autoria desses sequestros relâmpago que ocorreram na cidade. O delegado relatou sobre as dificuldades enfrentadas em investigações deste tipo. Para agilizar os trabalhos, a Polícia Civil pede a colaboração das empresas privadas com a liberação rápida das imagens de circuito interno.